Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal e hoje vamos ter vídeo de que? Acabados. Então, estou aqui, ó, com a minha cestona cheia de acabados, tá? E vamos começar com esse vídeo. Hoje eu estou de cabelo preso, geralmente eu não fico de cabelo preso, mas quis dar uma mudada aqui, tá? Tem bastante coisa, eu achei que não tinha, mas agora tem. Tem uma coisa aqui que não vale, que eu não vou colocar porque ela não acabou ainda, só coloquei em outra embalagem, então tirei ali, né, pra ficar justo. Então, eu queria que acabasse mais coisa, gente. Tem alguns batons aí acabando e tal, mas não vou conseguir acabar a tempo, né? Tipo, a tempo não, né? Vai demorar muito pra acabar, então quis já trazer essa leva, porque já tem bastante coisa. E o intuito desse vídeo é sempre incentivar vocês a usar todos os seus produtos até o final, né? E a não acumular muita coisa. A gente acaba comprando, às vezes, um pouquinho a mais. Porém, é bom a gente usar tudo. Mesmo que a gente compre, então vamos usar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, né? E eu gosto muito, gente, de usar todos os produtos que eu compro. Eu sou dessas, eu compro, mas eu também uso. Deixa eu só ver aqui, ó. Lencinho umedecido, né? Que eu sempre uso, gosto bastante, então já usei um inteiro. E eu compro, geralmente, aqueles que vêm em quatro, sabe? E eu gosto muito de usar lencinho pra tudo, pra usar mesmo. Eu levo pro serviço, porque às vezes, né, não tem como a gente usar o banheiro e tomar banho, então é bom você usar quando a gente tá nos nossos dias. E também pra tirar a maquiagem ou limpar a mão, às vezes você tá na rua e não tem como lavar a mão, né? Vai comer, então é bom pra também limpar a mão, já joga fora. Então, assim, lencinho é tudo. Depois que eu aprendi a usar lencinho, gente, eu compro toda hora, não deixo acabar. Então, é isso. Aí, aqui, ó, vou pegando o que dá, porque tá bem, tem bastante coisa aqui, então vou pegando o que tá em cima, tá? Temos aqui, ó, este hidratante todo dia, de macadâmia, né? Esse daqui é um de 200ml, ele tava nas coisas do Eric, e aí eu terminei de usar. Aí eu comecei a usar, que eu tô também pegando todos os hidratantes aqui, tô usando, então... Eu amo os hidratantes da Natura, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, eu amo os hidratantes da Natura e eu amo usar hidratante também. Outro que acabou agora, tipo, essa semana, faz uns dois dias, eu acho, é o sabonete líquido demaquilante da, quem disse, Berenice. Eu amo esse sabonete líquido, né? Ele tira muito a maquiagem, ele limpa bem, então... E é muito prático, eu uso maquiagem todo dia, eu já falei, né? Eu uso maquiagem todo dia pro trabalho, né? Tem até um vídeo aqui de maquiagem pro dia a dia que eu uso, né? Não muda nada, eu só, às vezes, só mudo algum produto, mas... É a mesma coisa, bem básico. Então, todo dia eu uso base, uso blush, rímel, então... Eu sempre uso na hora do banho, porque é muito mais prático, a água já tá quentinha, já derrete mais fácil a make, então eu sempre gosto de ter esse sabonete líquido. Então, eu vou até repor o meu, né, que acabou. E eu sempre compro na promoção esse daqui. Que, geralmente, eu consigo pagar até uns 25 reais, tá, gente, nele. É ótimo. Aí, também usei esse sabonete líquido íntimo da Boticário, que é o de cereja, né? Cuide-se bem, cereja livre. Agora que eu entendi o trocadilho, eu não tinha prestado atenção nesse cereja livre. Mas, enfim, é muito bom, gente, esse sabonete líquido íntimo. Esse daqui é aquele que faz parte da promoção de você se cadastrar, né, o seu CPF, e retirar lá na loja o brinde. Então, esse daqui foi um brinde, e eu tirei. Eu tirei um e meu marido tirou outro, então eu ainda tenho um lá no banheiro. E, gente, ele tem um cheirinho maravilhoso, ele é muito gostoso, e eu pretendo, sim, comprar o maior. Eu ainda não consegui comprar porque estava em falta no site, mas eu vou ficar de olho pra ver se voltou, porque eu gostei realmente desse sabonete líquido. Então, geralmente eu compro qualquer sabonete líquido, assim, geralmente da Avon, né? Mas esse daí eu gostei muito, principalmente do cheirinho dele. Então, já gostei, já acabei, né, com um. Aí temos aqui o condicionador da Eudora, que é o Cicaterapy. É aquele lá que eu acabei com o shampoo, e ainda tem o Levin, então, tipo, demora um pouco pra acabar, né, o Levin. Então, o condicionador já acabei. Eu gostei muito dessa linha, né, principalmente do shampoo e da máscara, eu gostei bastante. E o condicionador pra mim é ok, gente, eu não presto muita atenção, mas é bom, porque eu gosto muito mais da máscara, né? Mas é bom, sim. Aí, temos aqui, ó, outra coisa de corpo, que na verdade é de mão. Ó, esse daqui é um hidratante de mão da Natura, que é o de açaí, que tá todo amassado. Eu tentei ao máximo usar ele, tá? E ele, gente, é muito bom. Ele é muito cheirosinho, e ele hidrata bastante, né, só que acabou muito rápido. Eu usei, também eu usava todo dia esse negócio. Então, tá aí, ó, acabei com ele. E preciso de outro da Natura, eu gostei muito, viu, desses hidratantes da Natura. Tem um de maracujá ali, que eu dei pro Eric, mas eu vou usar, vou roubar dele. Então, é isso aqui, ó. Gostei. Aí, temos esse hidratante labial aqui, ó, da Cuide-se Bem também. Que eu, ele ainda tem um pouco, ó, ele ainda tem um pouquinho. Porém, ele tá assim. Só que como ele já faz um tempão que eu comprei ele, eu não quero usar mais. Porque eu acho que... Eu acho que já deu, né, gente? Então, eu usei bastante. E eu não gostei muito, falar a verdade pra vocês. Eu não achei que hidrata muito bem os lábios, viu? Tô achando difícil achar um hidratante de lábios, assim, potente. Eu acho que o Bepantol é ainda o meu preferido, apesar de não ser uma coisa muito bonita de se usar, né? É melhor usar pra dormir, porque daí, enquanto hidrata os seus lábios, você tá dormindo, depois acorda, top, né? Mas, assim, no dia a dia, eu não achei que ele é muito fraquinho. Não achei que hidrata muito, tá? Então, se vocês quiserem deixar sugestões, os da Nivea eu acho bom, né? São bons. Mas, se vocês quiserem deixar sugestões de outros hidratantes labiais, eu vou aceitar. Aí, temos aqui um desodorante que a gente comprou na viagem, que é da Rexona. E eu amei, gente. Esse daqui é muito bom. Gostei muito do cheiro dele. Eu acho que eu gostei mais dele do que da Dove, viu? Então, tá bem aprovado e é bastante. Como eu e o Eric que usa, então tá acabando rápido, gente, nossos desodorantes. Então, é esse daqui, tá? E a gente usa direto pra ir pra academia, pra trabalhar, enfim. Então, vai acabando rapidão mesmo. Gostei, compraria outro, sim. Mas, tem mais um lá pra ser usado, tá? Aí, também aqui, ó, tem outro shampoo, que é o... Outro que a gente comprou na viagem, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Que é esse daqui, que é o hialurônico mais vitamina A, né? Que é aquele que tem embalagem da Nina Secrets e tal. Só não sei o nome dela, né? Mas ele é a versão de 200ml... 190ml, né? Quase 200ml. Então, é bom também. Gostei. Cheirosinho. Que é pro galho. Gente, é uma delícia. Gosto desses shampoos mais baratos, sabe? Gosto bastante de usar no dia a dia. Então, foi aprovado. Aí, a gente... Opa, já que a gente tá falando do corpo. Esse daqui, ó. Esse é o aqua gel hidratante desodorante corporal, né? Da... Da Boticário, na Tiva Spa, de açaí. E ele é muito bom. Muito cheiroso. Aí, é muito gostoso. E eu gostei de usar ele na praia. Ainda tem um restinho aqui, ó. Que eu deixei ele de cabeça pra baixo, que dá pra usar. Mas, ele é muito cheiroso. Gente, eu amo esse aroma de açaí. E eu não sei por que eles tiraram de linha. Falou... Quando eles tiram de linha, fala que é porque não sai muito. Mas, gente. Era a melhor linha da Boticário. Por que vocês tiraram, gente? Eu fiquei muito triste. Porque eu queria o hidratante. Nem deu tempo de comprar o hidratante de creme mesmo. Esse daqui é de gel, né? Ai, eu fiquei muito triste. Cria o de mão também. Uma vez eu comprei o óleo, né? E... Enfim. Não deu tempo de comprar. Porque não dá pra comprar tudo, né? De uma vez. Mas, Boticário, tô muito triste. Eu amava esse cheiro. Eles já fizeram isso com o de violeta. Não sei se vocês lembram. Há muito tempo atrás, tinha um cheirinho de violeta. Que era maravilhoso. E eles tiraram de linha. E agora fizeram isso com o açaí. Então, estou muito chateada, tá? Aí, tem um shampoo também de bebê aqui, que é da Baruel. Não conheço essa marca. Mas, era o que tinha lá. Então, eu comprei. Porque eu gosto de usar shampoo de bebê pra passar no rosto. Pra lavar pincel também eu gosto. Então, eu preciso repor. Né? Vou ver se eu compro um da Johnson's mesmo. E, enfim. Pra lavar pincel, pra lavar o rosto. Então, eu amo shampoo de bebê. E, vamos indo. É, outra coisa aqui. Eu tenho um leite de limpeza mais tônico. Da Nivea. E, assim, gente. As coisas da Nivea, eu não sei. Mas, geralmente, elas estão me dando, assim, umas reações, eu acho. Eu acho que são eles que me dão reação alérgica. Esse daqui não deu. Porém, eu fiquei com medo porque ele já está vencido. Ele, ele... Eu não sei onde tá. Aqui. Ele tá vencido desde o começo do ano, né? Então, aí eu não tô usando muito, não sei o que. Então, eu parei de usar. Então, falei, eu não vou usar coisa da Nivea vencida. Porque não vai dar, não vai dar bom. Apesar que não é pra usar nada vencido de nenhuma marca, né? Mas, enfim. Eu achei ok. Nada demais. Eu prefiro uma água micelar e um tônico normal do que esse leite aqui. Eu não gostei muito da consistência, entendeu? Falando de Nivea, temos aqui também um creminho, essa de latinha, que é da Nivea também. Então, temos esse hidratante aqui de latinha da Nivea, que já está acabando. Só tem esse restinho. E, gente, eu acho que ele me deu uma reação esses dias na minha pele. Ficou cheio de bolinha aqui. E eu tava passando só mais nas partes, assim, mais ressecadinhas. Então, eu parei de usar ele, também tá acabando. E comecei a usar ele no meu pé. Comecei a passar ele no pé, no cotovelo, sabe? Que é a área mais ressecadinha. Então, eu não pretendo comprar mais, tá? Ele tem até um restinho ainda no cantinho. Mas eu não vou mais usar. Porque eu acho que eu tenho um pouquinho de alergia à Nivea, gente. Eu acho, viu? Há muitos anos atrás, eu lembro que eu comprei o spray, o... Como é que fala? O desodorante em spray da Nivea. E passei na minha axila. E, gente, depois ficou toda vermelha a minha axila. Isso há muito tempo atrás, viu? Eu era adolescente. E eu lembro até hoje que ele me deu uma reação. Então, eu acho que eu tenho alguma alergia aos produtos da Nivea. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, não sei, gente, o que acontece. Mas eu gosto tanto dos produtos deles. Aquele lá que eu comprei, aquele demaquilante que eu comprei na Argentina, ele dá uma ardidinha no meu olho. Eu não sei se ele vai dar mais alguma reação. Eu vou usar só ele na pele ou pra tirar batom, essas coisas. Mas eu espero que não me dê mais reação, viu, gente? Então, é isso. Apesar que os hidratantes nunca me deram reação nenhuma, tá? Os hidratantes labiais. Então, é isso. Aí, temos aqui alguma maquiagem. Temos aqui este Dreamy Touch Blush da Maybelline, que é muito velho. E ele é na cor, sei lá, não fala aqui, mas é um pêssego, né, meio rosado. Ele ainda tem um golinho aqui, tem um pouquinho, ó. Mas eu também parei de usar. Eu já usei bastante ele. Eu acho que fica bem bonito, assim. Eu passo a base, depois passava ele. E ele fica lindo. Porém, ele já está também, né, nos seus dias aí acabados. Então, já deu ele. Já usei bastante. Vou jogar ele fora. Porque, enfim, gente. Tem coisa que eu tenho que despachar aqui, tá? Falando nisso, se vocês quiserem um vídeo de arrumando a penteadeira ou, sei lá, um vídeo atualizado das maquiagens da minha penteadeira, já tem aqui no canal um bem antigo, um dos primeiros vídeos. Porém, a imagem está bem ruizinha e já mudou muitos produtos. Então, se vocês quiserem, eu ainda posso fazer uma limpa, né? Além de fazer o vídeo em si, tipo, tirando coisas vencidas, tirando coisas que eu não uso muito. Então, vai ser bem interessante e também vai ser um bom incentivo para eu limpar minhas coisas. Deixa aqui nos comentários e curte esse vídeo, tá bom? Que daí eu vou fazer. Aí, de maquiagem. Olha, eu sempre dou uma olhada, viu? Temos aqui esse delineador da Boticário, que nem tem nome mais, mas ele é da Make B, ele é antigo também, ó. Ele tinha a pontinha bem fininha, mas ó como tá. Já era. Ele ainda tem um pouquinho, ó, tá vendo? Ainda tem, porém, gente, já era. Olha como ele tá. E ele tá muito antigo, esse delineador. Eu gostava bastante dele, ó. Como vocês viram, ele é bem pretinho e tal. Mas ele já, já deu o que tinha que dar. Então, eu não vou usar ele mais, tá, gente? Eu tenho outro delineador aqui, que eu não gosto muito por causa da... Não gosto muito do jeito dele, do formato dele, mas enfim, vou usar. Então, é esse daqui. Aí, temos este batom aqui, esse trio de batom super antigo, que tava assim, guardado por... Por, assim, sei lá, gente. Como é que fala quando você guarda alguma coisa com dó? Não sei. Razões sentimentais? Não sei. Então, ele tava guardado aqui, ó. Só porque é antiguinho, é uma gracinha de coraçãozinho, mas é muito velho. E não tem por que eu ficar guardando isso. Então, vai pro lixo, tá? Já era. Eu nem tava usando mais mesmo. Então, enfim. E também temos aqui, ó, esta cola pra cílios postiços, que eu não gostei muito dela. É da marca, acho que é Seven Colors. E eu não gostei muito, eu comprei outra cola que eu gostei mais, tá? Então, essa daqui eu não recomendo muito. Eu achei ela fraquinha. E agora, gente, tem muito perfume aqui, hein? Olha, eu acabei com vários perfumes. Então, muito assim, tem bastante. Eu acabei com os dois perfumes da Zara que eu tenho. Então, eu acabei com este Femme, que é o Femme da Zara. E eu acho ele bem parecido com o Hypnotic Poison, da Dior. Como se fosse um Body Splash, tá? Eu sempre falo isso. Se você quer saber qual o cheiro desse perfume, é tipo um Body Splash do Hypnotic Poison. É bem parecido. Só que é, tipo, fixação bem baixa. Eu usava pra dormir e tudo mais, pra depois do banho. E o outro é o Violet Blossom. Que ele é o mais docinho. Eu acho ele bem mais forte que o Femme. Uma delícia, gente. Esse perfume é uma delícia. E eu não sei com o que ele parece. Eu acho que ele não parece nenhum que eu conheço, tá? Eu, parece que eu vi alguém falando... Alguém falando não. Acho que eu vi num site que parecia com o da... Com o Elissa Abbey. Não sei se é os Girl of Now, sabe? Não sei se é parecido com esses. Mas, enfim, eu gosto dele. É um cheiro bem doce, sim. Bem gostoso. Aí, acabei também com esse daqui da Dior. Que é o Miss Dior. Que é a versão Rolon. Então, eu coloquei ele no vídeo de acabados. Eu coloquei também o Femme no vídeo de acabados. Acabados não, né? No vídeo que eu quero acabar. Perfumes que eu quero secar. E também tem o Andy Odemon. Que só tem esse golinho, mas eu vou acabar com ele. Também coloquei ele no vídeo de perfumes que eu quero secar. Parte 2. Muito bom, gente. Esses dias eu fui elogiada com ele. Por incrível que pareça. Muito gostoso. Mas eu quero acabar com ele. Quer dizer, já acabei, né? Só falta esse golinho, gente. Mas vocês relevem, tá? E por último, também acabei com o que eu coloquei no vídeo, né? De favoritos, que foi o Lanuit Tresor. Ele é muito bom. Ele é muito cheiroso. Mas enfim, ele fica um perfume leve, gente. Mas ele é muito gostoso, tá? Então, acabei com ele. E agora tem muitos... Muitos esmaltes. Como eu tô jogando vários fora, ó. Esse daqui é o chimarrão da Anna Hickman. Tô falando rápido que eu tenho que ir embora. Esse daqui é o marrom da Impala. Que eu acho lindo. Eu queria achar esse daqui de novo. Mas eu acho que ele não tem. Noite Quente. Picolé da Avon. Vinho Tinto da Colorama. Apuro Violeta da Risqué. Encanto Natural Conto dos Pássaros da Impala. Esse daqui é um secante que eu gostei bastante da moda. Esse pink aqui da Impala. Que eu vou comprar outro. Porque ele é lindo. E eu sei que ele existe ainda. E o Glitter Sublime da Impala. Que já tá secando. Então, fiz uma limpa aqui nos meus esmaltes. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. E pensem se vocês querem o vídeo da penteadeira. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.